Só que, em função da necessidade de confluência e de interesses para deflagrar essa operação, o que surpreendeu o professor Farinaz, e debatemos isso no seu webinar junto com o Cabale Brilhante, que eu tive a oportunidade de ajudar. A Frente Popular de Libertação da Palestina, que não falava com esses grupos, atuou nessa operação do 7 de outubro. A Frente Popular de Libertação da Palestina foi fundada nos anos 60, ela teve seu ápice nos anos 70 com o sequestro de aeronaves, ela teve uma base de implantação no Líbano, na Guerra Civil do Líbano, e ela é marxista, ela é marxista, fundada por um médico, chamado Dr. George Rabach. O senhor já, com certeza, falou sobre ele. Foi a Frente Popular de Libertação da Palestina, Rodolfo, em 76, aquele Jader France lá para a Uganda. Exatamente, perfeito, professor. E pior, a Frente Popular de Libertação da Palestina não atuava conectada com a LP, na Guerra Civil do Líbano. Atuava como um comando próprio, um comando só raro. É o rabacha do rebelde. Exatamente, exatamente. Disputavam muito. E interessante que a FPLP, a Frente Popular de Libertação da Palestina, ela não se coligou nunca mais, professor, e espectadores, com a LP. Ela passou a se vincular com, surpreendentemente, ainda que pelo aspecto tático operacional de agora, com o Hamas. E não tem nada a ver, professor, e demais. A FPLP no seu estatuto é um negócio completamente diferente. Repito, são marxistas. O estatuto deles é mais próximo do sendeiro luminoso, mais próximo da Frente de Libertação do Chigre, Istâmio, lá do Sri Lanka, do que qualquer movimento islâmico. Aí a mídia ocidental mensilica é botar tudo no mesmo guarda-chuva. Não é. Aí temos as Brigadas de Mártires Al-Aqsa. Apesar do nome ser Brigadas de Mártires Al-Qaza, é interessante, ela é um braço militar do Fatah, que era do Yasser Arafah. E o Fatah é o partido político dominante da OLP, que é de centro, centro-esquerda. Centro, centro-esquerda. É como se fosse, sei lá... Mas como é que está o relacionamento da Fatah com Israel? Até esse evento aí, como é que eles estavam se... Um relacionamento pragmático. Pragmático na qual a retórica e as declarações da Fatah eram críticas por não cumprir os acordos de ódio, por ter as ocupações ilegais, porém com a univência de bastidores. Principalmente na recepção dos fundos e do orçamento. E muita corrupção. Isso é fato. Muita crítica de corrupção. A Fatah passou a ser vista como uma entidade política vendida para os interesses do Estado de Israel. É engraçado, professor, que ela diminuiu muito os laços com o Partido Trabalhista Israelense. O Partido Trabalhista de Israel, oposição ao Likud e oposição à coalizão ultranacionalista e radical do Netanyahu, fundamentalmente o Galã, que é o ministro lá da guerra, ministro da defesa, e o ministro das Finanças, o Seymour, o Fatah passou a ter ligação com o governo do Netanyahu, ligações políticas de bastidores, e não mais com o Partido Trabalhista. É incrível isso. E pragmatismo. Então a retórica era de crítica a Israel, mas as negociações políticas se mantinham. Uma certa conivência até certo ponto. Ao ponto que hoje, no conflito israelense e palestino, ninguém está falando, mas Cisjordânia está pipocando de protestos diários. São mais de 2 mil detidos. E muitas escaramuças de rua, e convocação de protestos em massa. Mas não é só contra Israel esses protestos. É contra a OLP também. É contra a Fatah e a OLP. Muita insatisfação. Muita insatisfação do povo, da sociedade da Cisjordânia, West Bank, conhecida na mídia inglesa. West Bank, Cisjordânia. Muita crítica.